Eu que sou contra a atitude de alguém Que o amor não se cumpre com dinheiro Tirei do trono de um alguém milionário Tô a rainha sem gastar nenhum cruzeiro Dizem que a vida é um jogo, eu concordo Em certo jogo eu entrei com alguém E a joia que estava em demanda Levei comigo sem gastar nenhum vinte Nesta demanda em que eu participava O meu rival já não tinha mais valor O coração da mulher amada Me pertencia e eu fui o vencedor Música 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 Música